Eu não falo pela Justiça do Trabalho, eu não falo pelo Tribunal Superior do Trabalho, eu falo como alguém que foi convidado aqui a se pronunciar como um técnico. Como um técnico. Alguém que há 34 anos só trabalha com relações trabalhistas. Eu dizia em meu discurso de posse com o presidente do TST, que a mim se aplica perfeitamente àquele dito da escritura. Aprende o teu ofício e envelhece nele. Há 34 anos eu só faço isso. Tentar compor conflitos trabalhistas, como assessor do Tribunal Superior do Trabalho, como procurador do trabalho, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, estou falando aqui e não quero ser tomado como alguém que fala pela Justiça do Trabalho. Eu falo por minha conta e risco. Então, se a CLT não está precisando de modernização, quer dizer, eu não entendo nada de direito do trabalho. Não entendo realmente nada. Porque eu estou aqui tendo que me louvar em diplomas que não são trabalhistas. Então, nós precisamos trazer alguma coisa para dentro da CLT. Quando conversava com o atual ministro da Justiça, o executivo, o secretário executivo, nós conversávamos há pouco e trocávamos a seguinte reflexão. Se o senhor, o Ministério da Justiça, não encontrar a solução, o Brasil não encontrar a solução para o problema da segurança pública, nós estamos caminhando rumo à Colômbia. Uma guerra civil. Pois bem, se nós não resolvermos o problema trabalhista, não tivermos alguma coisa para reestruturar a nossa economia, nós podemos desestruturá-la a tal ponto que daí nós estamos caminhando rumo à Venezuela. Ou vamos para a Colômbia ou vamos para a Venezuela. Se nós não encontrarmos... Eu estou dizendo aqui aquilo que todos nós concordamos. Nenhum de nós quer ir para a Colômbia ou para a Venezuela. O simples fato de o Brasil estar anunciando que vai fazer reformas, já está trazendo investimentos para o Brasil. Então, que nós façamos a melhor reforma, colocando todos esses dados que estão sendo trazidos. mas que precisamos reformar, precisamos reformar. Eu termino só respondendo a pergunta do doutor Ronaldo Fleury. O que ele perguntava? Que país nós queremos? Eu responderia. Para um Brasil maior, um Estado menor. Muito obrigado. Parabéns pela coragem.